Olha, peguei aqui a tapaué pra levar. Eita, 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 eu vou levar pra casa. É, William, é pra demorar a tapaué. Fala, William. Uma de feijão, uma de carne, carne de sol, carne de porco. A senhora arrasou. Linguiça. Eita, mulher. Eita, mas ela arrasou, ó. Tá bom só um pouquinho. Vou levar pra me comer em casa. Tô fazendo um misturado lá em casa. Mas como o povo almoçou, eu não vou nem trazer. Arroios. Tarota. Vou botar aqui. Aqui em cima. Quero uma sacolinha pra levar minha feijoada. Ai, eu vou comer feijoada. Cadê meu cheiro verde? Ah, tá aqui. Hum hum. Hum hum.